Para a boca, filhos! A ele quem? Ah, eu estou falando de John Clayton III, o Lord Greystock, ou como talvez você o conheça, Tarzan, o Rei das Zelvas. Você está assistindo nesse exato momento, eu vi a mais um vídeo que faz parte daquela playlist mais do que especial aqui do canal, chamada Quem Já Interpretou. É aquela onde eu trago um personagem qualquer e reúno todos os atores ou todas as atividades que já deram vida ao personagem, seja no cinema, seja na TV, no teatro, em musicais, não importa. Apresento para você quem são e te conto ainda de quebra um pouco da origem do personagem. Esse aqui, como eu te disse, é sobre Tarzan, o Rei das Zelvas. Mas, ó, antes de subir na azar, para a gente falar do personagem, eu quero pedir para você já dar uma clicada aí de com força no botão de curtir, que é para dar aquela linha aqui para o canal, né, meu filho? E se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho que tem aqui embaixo, aí você já ativa as notificações para não perder os próximos lançamentos aqui do canal. Agora que você já curtiu, já se inscreveu, agarra firme nesse cipó aí, meu filho, que a gente vai se balançar na floresta aqui para conhecer a história. E todos os atores, tem uma roma de ator que já interpretou o Tarzan. Vamos lá? Criado por Edgar Rice, Paul, em 1912, no conto Tarzan dos Macacos. Ele foi lançado na revista All-Star Magazine e, posteriormente, ele chegou a ser publicado em outros 24 livros. E, com o passar dos anos, a sua fama lógica aumentou e o personagem acabou aparecendo em desenho de maco, quadrinho, jogo de videogame, filme, séries e mais uma roma de brinquedo. Para a criação de Tarzan, fala-se que Edgar se inspirou na história dos gêmeos Romulo e Remo, que foram criados e amamentados por uma loba e, logo depois, eles acabaram construindo a cidade de Roma. A origem de Tarzan se dá na Inglaterra no início do século XX, quando ele e seus pais estavam navegando em um navio e, após passar por um motinho, o barco sofre um naufrágio e eles três são os únicos que conseguem sobreviver. Eles acabam desembarcando em uma selva africana. Os pais deles são atacados por animais selvagens e mortos. Sobrando apenas a criança, que acaba sendo resgatada e criada pela Cínea Kala, que havia perdido seu filhote recentemente. Ela então vê ali naquele bebê a imagem do filhote que ela tinha perdido. Dessa forma, John Clayton III recebe o nome de Tarzan, que na linguagem dos macacos, criada pelo próprio Edgar, significa pele branca. Aliás, por falar em macaco, em momento algum, Kala é descrita de qual espécie sínea ela pertence. Embora na maioria dos filmes falem de gorilas, Edgar preferiu criar uma espécie própria para as suas histórias, como ele chamava os mangane, descritos por ele como uma espécie entre os chimpanzés e os gorilas. Edgar chegou, inclusive, a criar todo um dialeto, uma série de palavras para usar nas suas histórias. E pelo fato de ele nunca ter ido até a África, ele teve que criar todo um continente cheio de mistérios, como cidades perdidas, criaturas exóticas, triplos de canibais, tesouros enterrados pela ilha. E era óbvio que com o sucesso alcançado pelo personagem e com o surgimento do cinema, logo surgiram então as adaptações. E é aqui que a gente começa então a nossa lista de atores que já deram vida ao Tarzan. Foi exatamente no cinema e na TV que o personagem foi, digamos assim, mais explorado. Foi também através do cinema que a sua fama e a sua popularidade aumentaram de tal forma que pôde atravessar gerações e se manter viva na lembrança das pessoas, além dos livros. Mesmo que em alguns casos essas adaptações acabassem, digamos assim, perdendo um pouco ou total fidelidade ao espírito da obra e chegasse até a desagradar o próprio autor. Ainda assim, foi o que fez com que a fama de Tarzan crescesse. A atriz de passagem, Edgar Weiss Paul, se você não sabe, foi também o autor de John Carter. Aquele mesmo que depois virou um filme pela Disney chamado John Carter Entre Dois Mundos. Edgar morreu em 19 de março de 1950. Portanto, ele chegou sim a conhecer, a aprovar e a desaprovar muitas dessas adaptações que eu vou citar por aqui. Eu não entendi nada. Ô, Flanjinha, começa logo esse filme, vai. É, começa aí, ó. É pra já. Foi em 1918, quando Edgar estava perto de lançar o sétimo livro chamado Tarzan, um destemido, que foi lançado então o primeiro filme baseado em sua obra, chamado de Tarzan, o Homem Macaco. Trazia Elmo Lincoln como o primeiro ator a interpretar Tarzan nos cinemas. Chegou a fazer uma sequência no mesmo ano, o romance de Tarzan, e logo depois uma série, mas acabou desistindo do papel. Durante a era do cinema mundo, entre os anos de 1918 e 1930, outros atores também assumiam o papel de Tarzan. Em 1920, Jamie Pollard estreia com o filme A Vingança de Tarzan. E ainda em 1920, P. Dempsey Tembler aparece no seriado com 15 episódios, chamado O Filho de Tarzan. Foi em 1921 que Elmo Lincoln retornou para uma série com 15 episódios, chamada As Aventuras de Tarzan. Sendo essa então a sua última aparição como o Rei das Célvias. Em 1927, outro ator assumiu o papel, agora James Pierce, em Tarzan e o Leão de Ouro. Em 1928, Frank Merrill fez o seriado Tarzan, o Poderoso, com 15 episódios, retornando ao papel no ano seguinte, em 1929, com uma outra série também com 15 episódios, chamada Tarzan e o Tio. O cinema chega então aos anos 30, trazendo a era falada. E com ele, um novo ator assumiu então o papel de Tarzan. Depois de Edgar vender seus direitos de exibição para a MGM, Em 1932, surgiu o atleta olímpico Johnny Westmiller, campeão de natação que acabou desagradando Boulos ao retratar Tarzan como um ser primitivo, ignorante e bem distante do homem burro que ele se torna depois que descobre toda a sua origem. Origem essa que também não foi retratada nos filmes, focando muito no romance entre Tarzan e Gene Potter. Vale citar também que, mesmo o Willis Mellon tendo a sua interpretação tão bem aceita pelo criador, ele chegou a interpretar, acredite você, 12 vezes o personagem Tarzan, entre os anos de 1932 e 1948. Porém, durante esse tempo, outros atores também assumiram uma assuntinha do personagem, que chegou a sofrer inclusive censuras pelas quase nenhuma bem curtas vestimentas que ele usava. Em 1937, por exemplo, no quarto filme da série, os censuradores, ou o chamado Código Reis, exigiram mudança no roteiro no que julgavam um imoral na época, que era o fato de Tarzan e Gene, que não eram casados oficialmente, terem um filho natural. Os roteiristas tiveram que adaptar a história e fazer com que, ao invés de terem uma criança, eles acabaram adotando uma criança. Segue então a lista agora entre os anos de 1932 a 1948. Como eu falei, John Wes Miller fez 12 filmes de Tarzan. Foram eles, em 1932, Tarzan, o Filho das Selvas. Em 1934, A Companheira de Tarzan. Em 1936, A Fuga de Tarzan. Em 1939, O Filho de Tarzan. Em 1941, O Tesouro de Tarzan. Em 1942, Tarzan contra o Mundo. Em 1943, foram dois filmes. O Triunfo de Tarzan e Tarzan e o Terror do Deserto. Em 1945, Tarzan e as Amazonas. Em 1946, Tarzan e a Mulher Leopardo. Em 1947, Tarzan e a Caçadora. E em 1948, Tarzan e as Sereias. Lembra daquele grito que eu dei lá no começo? E sabe quem foi que deu o primeiro grito do personagem? Exatamente John Wes Miller. Só que não é somente o grito dele, não. Era misturado com vários outros sons. Outros atores que assumiram a sonda do herói durante o mesmo período foram. Em 1933, Tarzan e o Peixe Temido. Um seriado de 12 episódios. Trazia Buster Crabie. Que ficou muito conhecido anos depois como Flash Gordon. Em 1935, uma outra série com 12 episódios. Trazia agora Herman Briggs. Também conhecido como Bruce Bennett. Em As Novas Aventuras de Tarzan. Em 1938, mais dois filmes. Um deles trazia Herman Briggs de volta em Tarzan e a Deusa Verde. O outro, um novo ator, assumiu o papel. Glenn Morris em A Vingança de Tarzan. Parece que o personagem, o Tarzan, é um personagem meio difícil do cara de se desapegar. Porque além do Smiley, que fez 12 filmes, outros atores seguiram essa mesma linha dele aí. Acabaram fazendo 3, 4, 5 filmes. Parecia que não queriam largar o osso de jeito nenhum. Como foi o caso, por exemplo, de Alex Baker. Que a partir de 1949, assumiu o papel por pelo menos 5 filmes. Além de outros que seguiram ele, todos fazendo mais de um filme ou um filme em uma série. Agora a gente vai seguir na lista de 1949 até 1980. Nesse período, no entanto, vale a gente citar aqui algumas curiosidades. Como, por exemplo, o ator Gordon Scott. Apesar de ter sido considerado um dos melhores atores atuando no papel. Tanto pelo corte físico, como também por fazer um Tarzan mais civilizado. Como nos livros. Ainda assim, ele não agradou o bolo. Já Mike Hewley, que fez 3 filmes, teve 2 filmes deles filmados aqui no Brasil. E passou a maior vergonha do mundo quando ele foi perseguido por uma vaca na Quinta da Boa Vista. E também porque ele foi mordido pela macaca chica. E com a saída de Hewley dos filmes, assumiu o papel o ator Hulk Haley. Que fez uma série com 57 episódios. E sua recepção foi tão boa de um jeito, que 2 episódios de cada temporada da série foram reunidos e transformados em filmes lançados no cinema em 1970. Com ele, foi o ator que mais se acidentou nas filmagens por dispensar do Bliss. No entanto, o mais curioso desse período foi Gordon Scott. Que por pouco, mas muito pouco mesmo, acabou morrendo. E ia sendo morto por uma piton gigante. E isso só não aconteceu porque várias pessoas do set de filmagem, aproximadamente 6 homens da produção, acabaram conseguindo separar a cobra do ator. Segue a lista então entre 1949 e 1980. Começando pelo ator Lex Baker, que fez 5 filmes. Em 1949, Tarzan e a Fonte Mágica ou A Montanha Secreta. Em 1950, Tarzan e a Escrava. Em 1951, Tarzan em Perigo. Em 1952, Tarzan e a Fúria Selvagem. Em 1953, Tarzan e a Mulher do Diabo. Gordon Scott fez 6 filmes. Em 1955, Tarzan na Selva Misteriosa ou Tarzan e os Selvagens. Em 1957, Tarzan e a Expedição Perdida. Em 1958, Tarzan e os Caçadores. E Tarzan e a Tribo Nakazo. Em 1959, a Maior Aventura de Tarzan. E em 1960, Tarzan o Magnífico. Nos anos 60, um novo ator assumiu o papel em duas produções. Foi ele, Jock McCroney. Em 1962, Tarzan vai à Índia. E em 1963, os três desafios de Tarzan. Já Mike Hill, que fez dois filmes no Brasil, tentou antes até ser um bate, mas acabou perdendo o papel para Adam West. Os filmes que ele fez foram, em 1966, Tarzan e o Vale de Ouro. Foi filmado no México. E em 1967, Tarzan e o Grande Rio. E em 1968, Tarzan e o Menino da Selva. Ambos filmados aqui no Brasil. Com a saída de Mike Hill, devido a vários problemas, inclusive de saúde, foi a vez de Ron Welle assumir o papel e fazer uma série entre 1966 e 1968. Mas como eu te disse, a recepção da série foi tão boa, acabaram pegando dois episódios de cada temporada e transformando em filmes. Ficando eles divididos em quatro filmes da seguinte forma. Em 1968, Tarzan e o Exército das 4 Horas. Era uma compilação da segunda temporada. Em 1970, a Revolta de Tarzan, um episódio também da segunda temporada. E o Silêncio de Tarzan, que foi um episódio da primeira temporada. E em 1971, Tarzan e os Perigos de Chad Jones. Era um episódio duplo também da primeira temporada. Bom citar também que essa série foi produzida uma parte no México e outra parte aqui no Brasil. É mesmo, é? Um outro ator que fez duas produções foi Steve Hawks. Em 1969, Sam, o Novo Rei das Selvas. E em 1972, Tarzan e o Príncipe Brown. Não posso me esquecer dos solitários. Aqueles atores que fizeram apenas uma vez o personagem. Em 1952, Tamer Balk no filme turco, Tarzan em Istambul. E em 1959, Danny Miller em Tarzan, o Filho das Selvas. Chegamos agora à década de 80, já começando com um filme bem polêmico. Em 1981, Tarzan, o Filho das Selvas. O Filho das Selvas, como o Miles, o Keif, como o Tarzan. Ele foi bem polêmico por trazer um conteúdo erótico para as aventuras do Rei da Floresta. Além de focar muito a história somente em Jane. Deixando para apresentar o Tarzan só depois da metade do filme. Já em 1984, o diretor Hulk Johnson produziu uma versão mais próxima do livro original. Grace Locke, a lenda de Tarzan, o Rei das Selvas. Trazia Christopher Lambert no papel principal. Em 1985, tivemos Herman Birch no filme indiano As Aventuras de Tarzan. Em 1989, Joy Lara em As Aventuras de Tarzan em Nova York. Nos anos 90, a saga continua. Entre 91 e 94, Wolf Larson interpretou o herói na série Tarzan. Contou com a participação em Ron Welling no sétimo episódio da primeira temporada. Ela teve três temporadas e um total de 75 episódios. Já entre 1996 e 1997, Joy Lara voltou ao papel na série As Aventuras de Tarzan, com um total de 22 episódios. Vale citar que a série não tinha nenhuma ligação com o filme que o ator havia feito em 1989. Em 1998, Casper Van Denen fez Tarzan em A Cidade Perdida. Foi considerado na época pela crítica como o pior ator para o papel até ali. Um Tarzan cheio de caretas e um filme classificado como ruim até para os patrões de filme Gavin 3 na selva. Chegando agora nos anos 2000 e no finzinho ali da lista. Em 2003, a Ordem lançou uma série chamada Tarzan, com apenas uma temporada e oito episódios. Trazia o jovem ator Travis Fimmel como Tarzan, o grande viking Ragnar Rodbrok, da série Os Vikings. Depois disso tivemos aí um salto gigantesco, sem nenhuma produção, vai viés do personagem. Apesar de várias produções e animações, foi somente em 2016 que a Ordem lançou um outro filme. É, acredito eu que para tentar dar uma incrementada na história dos personagens, talvez eles achando que a história original já tivesse, sei lá, meio saturada, eles produziram uma nova história de Tarzan virou o homem da cidade, casado com Jane Potter, morando em Londres e que volta ao mundo em uma missão, apelido do parlamento britânico, como um emissário do governo. O filme trazia o ator Rory J. Seber como o jovem Tarzan e como ator principal Alexander Skargarden. Tarzan! 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 Música Música Acabou, viu? É filme de sólida, não? Eu fico. Pense em uma roma de ator desgraçada, a peste. E isso sem contar os três atores que deram vida ao personagem em programas de rádio. Foram dois nos Estados Unidos e um na Argentina. Em 1932, James Pierce. E em 1953, Lamont Johnson, nos Estados Unidos. E no começo dos anos 50, na Argentina, foi César Yandos. A lista é grande, mas agora acabou. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo aí para a bicharada toda aí da floresta, para que mais gente possa conhecer essa lista gigante de atores que já fizeram tazer. Vejo você em qualquer um outro dos nossos vídeos aqui, pelo aí dentro. E cuidado para não cair do cipó quando fosse balançar agora no fim. Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau.